Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Onde que a diferença é que no PSD criticam-se opções, criticam-se políticas. No Partido Socialista fazem-se assassinatos de caráter, atacam-se pessoas e destroem-se pessoas. Inclusive o ex-líder a atacar Presidentes de Câmara, ganharam eleições para o Partido Socialista e a dizer o piorinho da pessoa e não do cargo. A grande diferença é esta. Nós criticamos políticas e opções, eles criticam-se assassinam o caráter e a personalidade das pessoas. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, do PSD. De novo para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Vítor Freitas, do PSD. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, felizmente que o PSD agora descobriu a democracia interna. Parece que agora já são muito parecidos com o Partido Socialista, porque de facto agora há liberdade. No PSD todos têm direto à opinião, já podem ir para a opinião pública. Eu vou lhe dizer, Sr. Deputado, no Partido Socialista isso sempre aconteceu desde a década de 70. Só que no PSD isso é uma novidade. É de facto uma novidade, porque aquilo que agora se assiste dentro do PSD e as vozes que já vêm para a Praça Pública, noutros tempos quedavam-se em silêncio. E, portanto, Sras. e Srs. Deputados, eu sei que é diferente. Hoje estamos a viver outros tempos. Mas, Sr. Deputado, se quer voltar aos tempos em que no PSD havia a Lei da Rolha, diga aqui nesta Casa, mas eu julgo, eu julgo que quando Vossas Excelências se aproximam de nós em termos de democracia e na forma de estar, estão a evoluir, não estão a regreder. E, portanto, Sr. Deputado, não faço uma crítica, só faço uma crítica em contraponto à Vossa Excelência, porque eu acho, acho muito bem, que dentro do PSD, como dentro do Partido Socialista, exista liberdade e que as pessoas possam expor os seus pontos de vista, ao contrário do que acontecia no seu partido no passado. Não quero é voltar aos tempos da Lei da Rolha do Dr. Alberto João Jardim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vítor Freitas, do PSD. Intervém de novo o Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a única coisa que nós não vamos fazer é aproximarmos do PS, aproximarmos daquilo que é realmente o PS, que é um verdadeiro cemitério de militantes, cemitério de líderes, porque a vossa democracia é a democracia que ataca as pessoas, ataca o caráter, ataca a personalidade das pessoas, não é a que critica as opções. E é por isso que os senhores não ganham eleições, nunca vão ganhar eleições, e aquilo que os senhores são é um cemitério de líderes, um cemitério de militantes e um cemitério de hipóteses que nunca chegaram a se concretizar.